E aí pessoal, vamos jogar mais uma ranked aqui Vamos lá, a última a gente perdeu, mas não caímos por causa do MMR Tá de boa Foi uma trollada gigante do meu time Se vocês quiserem ver, eu tô colocando vários vídeos aí de partidas ranked no canal E vamos ver Essa partida aqui eu não vou jogar de vídeo, eu acho que não vou jogar nada no meta Quero me divertir Já vi que eu não vou me divertir Ah não, Battle Lane de Zed Eu não gosto de ser pessimista não, mas o cara lançou um Draven Pau chime inimigo, foda sua dígana Essa última que eu vou jogar hoje, pelo amor de Deus Eu não gosto de ser pessimista não, mas o cara lançou um dia Eu não gosto de ser pessimista não, mas o cara lançou um dia O cara lançou um seconds Pau chime inimigo, eles são odiaki O nosso time é isso, Draven Top O que é isso? 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 Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser tudo... Tem que ser escudo humano, olha... Tem que ser escudo humano... O que é isso? 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 Difícil. Tem que querer ser desumilde. Onde que esse bicho está? Que legal. Bom, esse laissez é o que? Ele está é top? Vamos tomar definitivo. Não dá pra jogar esse jogo de ser forte não, mano Olha a demora do cara pra matar o AD Carry, que tava quase morto, tava jogado nas traças, tá ligado? Eu vou morrer... Vou atrasar a porra dessa doina aqui Eu vou atrasar... Se inscreva no canal. Eu pensei que ainda existe esse tanto vídeo que eu gravei. Vamos ver essa aqui também. Estou quase com 4 mil de ouro aqui. Estou quase com 4 mil de ouro aqui. Estou quase com 4 mil de ouro aqui. Olha, se tem mais neurônica, você tem que carrer. Nossa, quantas úteis foram gastos em matar só um. Só um cara. Puta merda. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salário de férias melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, Jana, f*** você What the f*** O que eu fiz de errado, cuzão? Tô tentando salvar essa porra Dessa vídeo a todo custo E ela veio me tirar ainda Não dá pra entender Esses caras Uma GG, mano Cara, não volta a base não, idiota Nossa, você idiota Olha a torre ali, ó A torre ali, ó A torre ali, ó Que hora que ele mandou essa mensagem? O nome do cara é Jedzu O que é que foi esperado esse cara? Nossa, esse cara só me desmonta Se eu não pegar com o tanque, ele tá f*** Se eu não pegar com o tanque, ele tá f*** Se eu não pegar com o tanque, eu tô enroçado Com essas caras A torre ali, ó Ai, gente, eu tô enroçado Ai, gente E aí, gente, eu tô enroçado E aí, gente, eu tô enroçado Não, GG Esse jango não passa pra nada Tá culpando eu ainda Melhor que forte piso É, isso não deu, gente Foi mal Fávulo Fávulo